Agora é sua chance, de novo, então, de vencer o Goku na batalha final. Ah, que delícia. O pessoal deve estar achando, caralho, cara, eu odeio o Goku, viado. A batalha de verdade acabou com o Yu venceu. Sim, acabou, acabou, exato, com o Yu venceu. Quem diria, né? É um personagem que eu nem sabia quem era. Yu é bizarro. Assista a Charlotte. Pessoal, democracia é um erro, mano. Democracia é um erro. Ficou puto. Gente, ó. A Lora é chame de morais. Assista a Charlotte. Assista a Charlotte, é muito bom, na moral. Saitama e Goku, é uma batalha especial feita pelo Tutuba, que ele tá louco pra argumentar. Quer começar argumentando? Vai, Tutuba, fala aí. Lembrando que você viu. É, vai. Meu único argumento que a isso teria mudado todas as batalhas que eu concordaria com o ponto do Apollo, o Saitama, ele foi criado pra ganhar tudo. Sim. O poder dele é, ele dá um soco e vence tudo. Pra mim, isso acabaria com todas as batalhas existentes. Então, o Saitama ganharia absolutamente tudo. Mas se não fosse um roteirista do Saitama. Mas o próprio anime, ele não vence tudo. O anime foi, ele vai vence tudo com um soco. Não é. Ele tem que ter um personagem que ele tem que dar mil soco e não funciona, e dá mais mil soco, aí depois funciona. Ah, então aí cagou o anime. Eu só vi a primeira temporada, na primeira ele ganha tudo com um soco. Tudo com um soco. Mas depois não, depois ele tem que dar mil soco. Aí dá mil soco ao mesmo tempo. Então é um soco. Mas não são mil socos no nível máximo dele. São mil socos dados simultaneamente. A gente nunca viu um soco máximo dele ainda. Então. Eu não sou tão fã de One Punch por isso, porque a primeira temporada eu acho muito boa, porque ela é essa sátira. Só que a partir do momento que ele se torna só mais um herói, sei lá. Não é, porque vai evoluindo os vilões. Então vai vindo um vilão mais poderoso que tanca um soco. Mas o soco dele mais poderoso ele nunca deu. Nunca deu. Normalmente o One... Normalmente não. O que eu acredito que esse One Punch Man é, que é esse soco super poderoso dele. É porque se ele der um soco desse na Terra, acho que destrui a Terra. Não, pra você ter ideia, ele tava tretando na Terra com o Garou, e eles foram mandados pra fora da Terra, porque a treta deles ia destruir a Terra. Aí, tá vendo? Só na força do soco. No exato momento que eles foram mandados pra fora da Terra, foi quando o Garou e ele iam encontrar o soco. Quando o soco ia encontrar, o cara que tava protegendo a Terra junto com os aliados deles, eles usaram energia pra mandar os caras pra fora, e foram lutar lá em Júpiter, porque ia dar merda. Na lua de Júpiter, porque ia dar merda. Mano, eu acho que é assim, eu acho que a velocidade do Goku instinto superior é inalcançável. É, se o Saitama vai, é um soco que ele tem que dar. Ele não ia conseguir encostar no Goku. Ia, mano. A velocidade dele supera a da Lua, velho. A do Goku também. A do Goku também. Não, mas o que que eu acho? Eu acho que... Porra, fora que eu acho que a velocidade do instinto superior, o Saitama não tem técnicas. Ele não tem técnica nenhuma, ele só bate. Só sabe fazer bater. Tanto que o Garou, ele utiliza várias técnicas pra tentar não chegar no nível dele e tal. O Goku, ele não pensa pra agir, o instinto superior é isso. Então... Mas é que eu não vejo o Saitama sendo derrotado. Pior que eu também não vejo, não. Porque o Saitama só seria derrotado pelo Yu porque teria tirado o poder dele. O Goku não consegue tirar o poder, não vejo como ele ser derrotado. Pior que eu não vejo... Cara, é que é foda. Porque, por exemplo, e se... Ó, o Saitama não vive no vácuo do espaço. Sim. Ele consegue sobreviver por um tempo, mas vai morrer. Não consegue respirar. Tanto que quando ele vai pra Lua, ele fecha o nariz. É, ele tampa, mas ele para e, tipo, percebe. Tá, meu corpo aguenta. É, mas por um tempo. Talvez, lá, 10 horas lutando. A gente não sabe. Só que o Goku, uma vez, nos quadrinhos, até nos filmes, quando estavam destruindo a Terra, o Ishii teve que levar o Goku que estava treinando no planeta do Deus da destruição Biosk pra Terra o mais rápido possível pra não destruírem a Terra. Eram, tipo, milhões de milhões de anos luz de distância. O Ishii ia demorar meia hora no portal dele, que era cheio de luz, pra chegar na Terra. O Goku falou, Gohan, faz um Ki mais poderoso aí que eu vou te localizar e vou chegar em você instantâneo. Então, mano... É TTP. Exato, TTP. Se ele pega o Saitama, teleporta o Saitama, mano, pra não sei quantos milhões de anos luz de distância da Terra, como é que o Saitama volta? Como é que o Saitama vai respirar? Ele vai morrer uma hora. Mas ele precisou do Ki do Gohan pra isso. Não, ele precisa do Ki pra se localizar só. Tipo assim, se ele tentava pra algum lugar. Se eu sentir o Ki, saber onde você tá. Porque senão ele ia ficar tentando... Mas ele pode ir pra onde ele quiser. É. Entendeu? É só ele sentir o Ki de alguém lá. Ele pode ir pra Terra só conhecendo a Terra. Só que ele queria... Ele tava muito longe, muito longe... Ele tava na dimensão do Biosk. Ele queria chegar exatamente no Gohan. Mas ele... Se ele ficasse tentando, um dia conseguir. Mas pode ser que a Terra tenha sido destruída. Ele tinha que se concentrar... Ele tinha tomado um pau. Exato. Ele tinha que se concentrar muito pra sentir o Ki embaixo. Imagina, ele encosta no Saitama e teleporta. O Saitama, tipo, ele mostra que ele precisa respirar. Mas não mostra quanto tempo ele consegue ficar sem respirar. Pode ser que ele fique, sei lá, um ano sem respirar. Mas será que ele conseguiria chegar de volta na Terra? Pelos da luz em um ano? Porra. Não. Milhões de anos... Ele ia ficar um ano sem respirar, pô. Sem comer. Ele tem um corpo de um ano ainda. Ele falou que ele sente fome. Que ele já sentiu fome. Mas não mostra, tipo... Mas o Goku sente fome também, pô. Não mostra ele morrendo. É, o Goku também sente fome. É porque, assim... Mas o Goku ia levar ele a voltar. Vocês estão entendendo que ele ficaria no vácuo do espaço? Mas o Goku nunca faria isso. Não, pô. Mas ele pode fazer se quiser. Ah, tá. A gente tá falando num contexto que ele vai... É pra matar. Tipo, ele não tá conseguindo vencer. Mas pra isso ele teria que tocar o Saitama. Ele teria que relar pra usar o TP dele. Teria. Eu acho que na velocidade é mais... O que que eu acho? Eu acho que o Goku é mais rápido que o Saitama. Só que o Saitama é mais forte fisicamente que o Goku. Aí eu acho que um ia encostar no outro. Só que o Goku ia conseguir encostar. Mas o Saitama não consegue voltar no tempo também? E provavelmente por causa da velocidade, né? Ah, provavelmente. Então. Mas isso é no universo dele. É porque a gente tem que levar em consideração. Ah, não. Não tem como. Eles estão numa zona... Isso também é no universo do Goku. Não, eles estão numa zona ali morta. Uma zona neutra. Não tem ensaiadinha no... O pessoal tá falando assim, ó. O Saitama tem velocidade da luz. E com isso poderia voltar pra Terra tranquilo. Eu tô falando da distância do planeta do Bios. É milhões de anos-luz. O Bios também tinha velocidade da luz. Um ano-luz. O Saitama teria que ficar um ano viajando a velocidade da luz. Milhões de anos-luz. O Saitama nem viveria isso. Vocês têm noção do que eu tô falando? Mas ele supera a velocidade da luz. Ele teria que superar milhões de vezes a velocidade da luz pra ficar um ano viajando pra chegar na Terra. E ele não supera? Não. Já foi mostrado que ele não supera a velocidade da luz. Não, mas não supera. É porque assim, o Saitama é um personagem que os roteiristas de One Punch Man escreveram pra ser imperdível naquele universo. Indestrutível. Não perder. Só que o Goku não é um inimigo pra ele escrito no contexto desse universo. Então, na batalha, a gente tem que considerar só as habilidades que ele tem. Não essa Doom Force que ele tem, digamos assim. Conta muito com você. É isso mesmo. Você entendeu? Eu concordo. Porque se você conseguir... Você tá tirando do universo dele, ele não tá tirando do universo do Goku. Então, se a gente... Mas o universo do... Tira do universo do Goku. O que você quiser. Mas do universo do Goku... Porra, não tem Ki. Não existe Ki no universo. Não existe Ki no universo. Não existe Saiyajin. Não é humano. Como qualquer outro sensação Saiyajin. Mas aí ele não tem o limitador. Aí acabou a brincadeira. Os outros humanos. Então, não existe nada. É isso que eu tô falando. Então, não dá pra tirar de um pra deixar do outro. Mas o que eu tô falando é tipo assim, ó... Tu quer tirar o protagonismo. Porque assim, o que que faz o Saitama ser o Saitama? É dar ele o clichê dos animes. É o protagonismo dele que ele não pode perder. Isso que... Mas não faz parte dele? Não é dele? Do Goku também. O Goku nunca vai perder. Na verdade, não é dele. É do anime como um todo. Do anime One Punch Man. Que coloca o personagem Saitama nesse contexto. Ele é um personagem que tá nesse contexto do anime que ele não perde. Se você tira o personagem desse contexto... Se você tira o Goku de um lugar e coloca em um lugar onde não tem Saiyajin, ele não é nada. Não, mas... É isso que eu tô falando. Como não? Ele... No Torneio do Poder, eles tiram... Mas é foda, diabo. Se tirar o Saitama do lugar onde não tem limitador, ele é o quê? Ninguém. Não rompeu nada? É isso que eu tô falando. Por isso que eu não tiro nada de ninguém. Não, mas assim... Mas o Goku também tem um protagonismo. Então você não pode tirar o protagonismo dele. Dois universos. O Goku já morreu umas partes de vez. Mas ele sempre tá vivo. O Saitama nunca foi ferido. Mas a gente tá falando de uma luta. De uma luta. Você entendeu? Gente, é difícil. Não dá pra saber. O Goku, ele já foi tirado do... Do... Universo? Universo dele. No Torneio do Poder. Ele foi pra um lugar onde não existia Saiyajin. Onde não existia aqui. Não existia pessoas pra ele puxar de Ikidama. Aquela dimensão é fora do espaço-tempo. Era fora do espaço-tempo. Fora de tudo. A gente tá... Qual o ponto? Imagina que o Saitama vai pro Torneio do Poder também. E ele não tem mais esse contexto de não perder pra ninguém. Você mesmo tinha dito que faz a essência do personagem. Então pronto. Você mesmo falou. Não, mas ele... Eu acho que... É a essência dele no contexto do anime. Aqui a gente tá tirando ele do anime. A essência do Goku é perder pra qualquer personagem que ele luta. De primeiro, mano. Mas o inimigo perde também. Porra. Depois. O Saitama nunca perdeu até agora. Nunca foi derrotado. Nunca foi machucado. Mas o Goku sempre alcança o nível de poder dos inimigos. Pra você ter ideia, ele já aguentou o explodir. Não do Saitama, né? É outra coisa. Ele já aguentou um ataque de raios gama que era a mesma força de uma supernova. De estrelas. Não uma supernova. Várias supernovas explodindo. E ele aguentou. O Goku criou uma galáxia com poder. E não fez nada. Mas não fez nada nele. No Goku ele criou uma galáxia com poder. Não fez nada. Sei lá. A treta com o Garou, eles apagaram um ataque dele. Apagou constelações. Não uma constelação. Várias constelações. Galáxia. Até no manga mostra. Até no manga mostra. É muito legal ver. Porque mostra a galáxia assim, né? Com soco. Aí mostra que só uma bola ficou preta porque ele liquidou tudo aquilo com o ataque. Exato. Tá. Universo. Universo é tudo que existe dentro daquele universo. Galáxia. As planetas. A luta do Goku com o Bios. No estágio basicão do Goku. Não é o estágio final. E é destruir todo o universo. A forma God. E ia destruir ou destruir? E se continuasse lutando, ia destruir. Quem disse? O Deus lá. O Serro caiu. O impacto. O que aconteceu ali foi que o impacto do soco do Bios com o do Goku. A força era tão grande que ia destruir o universo. Bios usando 10%. Só que o Goku. Não. O Goku. Ele viu que. Ele sabia que o impacto ia fazer isso também. Ele alinha a mão dele exatamente com a do Bios. Para anular as forças. E a força não se dissipar. Porque se ele errasse por milímetros. Ia destruir o universo. De tão forte que era. Mas aí. Ele alinhou. Mas enfim. Para dar o meu voto aqui já. Eu voto. Que o Goku. Não perderia. Porque eu gosto dele. Não. Mas é só por isso. Ele tem filho do Hakai no Saitama. Que apaga da existência. Ele consegue utilizar o Hakai né? O Goku consegue. Ele está na forma mais pica no mangá. Mas se aquele poder. Não sei se afetaria ele. Eu também não sei. Não vi fazer. Mas o Goku. Ele tem uma característica que eu gosto muito nele. Que é a de sempre evoluir nas batalhas. Então a gente não sabe realmente qual nível que o Goku chegaria. Mas também. O Goku também. O Saitama também tem isso. Eu acho o Goku mais mortal do que o Saitama. Mais fácil de morrer do que o Saitama. Comparando a quantidade de vezes que já morreu. Mas ele volta. Ele morre e volta. A gente está pondo a batalha mortal. É uma batalha. Acabou essa. Exato. Vai acabar. Não tem esse negócio de esfera do Dragon Ball. É putaria. Ele foi derrotado. Tipo de verdade. Esse é o negócio que mais me deixa decepcionado com o Dragon Ball. Porque tudo lá. Tipo porra. Vai voltar. O Goku vai morrer. Nossa que peso a morte do Goku tem. E os dois evoluem infinitamente também os seus poderes. O Saitama evolui. O Goku evolui. É que eu acho que o Saitama é mais forte fisicamente. Mas o Goku eu acho que ele é mais rápido. E mais inteligente na batalha. Eu acho mais rápido. Eu acho o melhor lutador. O melhor. Mas eu acho que o lance do teletransporte ia fuder com o Saitama mano. Encostou no Saitama acabou. Eu acho que ele não ia conseguir encostar no Saitama. A gente nunca nem viu o soco mais forte dele. O soco mais sério dele. Que tipo. Nem era sério. Era o mais sério que teve até agora. Até então. Era esse que tipo. Ia destruir tudo. Então. Eu vou votar no Saitama. Ah eu voto no Goku. Saitama me ganhou mano. Eu vou votar no Goku. É foda véi. Eu voto no Saitama. Eu queria votar no Goku também. Mas é muito difícil mano. Eu voto no Saitama. Eu gosto muito mais do Goku. Mas pra mim o Saitama é. É mas eu gosto do Goku. Ele é feito pra não perder. Não vou deixar o Goku sem voto não. Goku tamo junto Wendel. Então tem 3 Saitamas. 1 Goku. Bom. A enquete do chat foi de Saitama. Então 4 a 1. Aí começam os Super Chats. 69% pro Saitama. Foi então foi perto. Então 4 pro Saitama e 1 pro Goku. Isso. Aí começam os Super Chats. Vamos lá. O Maximus. Ele deu 2 Super Chats de 5 e 1 complemento. O lance do Saitama é igual ao Broly. Ele fica mais forte conforme a luta. Sua evolução é exponencial. Cada soco que ele dá é mais forte que o anterior. Saitama? É. Aí ele continuou. Além do que. O Saitama copia as técnicas. Como ele fez na luta contra o Garou. Ele copiou uma viagem no tempo. Além de dar um soco antes de acontecer. Exato. Inclusive esse soco ele. Esca... É... É... Como fala quando você vai escal... Escalona. Escalona? Ele escalona o próprio soco que já tá na velocidade da luz. Ele dá inúmeros socos. E antes do primeiro soco que já tá na velocidade da luz acertar. Ele consegue dar vários outros. Então um soco é mais rápido do que o outro. Então tipo... É absurdo a velocidade que ele consegue atingir. Tá ligado? Tanto que aparece no mangá. Ele de todos os lugares. É como se ele fosse presente naquele momento. Tá ligado? Uma vez a velocidade da luz. Duas vezes já vai chegar no mesmo lugar. É que ele tá multiplicando a velocidade da luz. Antes de acertar o primeiro soco. Tudo isso antes de acertar o primeiro soco. Tá, não faz sentido nenhum. Resumindo. Foi o que eu falei. Não funciona pra ele. Eu falei. Vai. Aí o Max mandou mais dois. Tem um complemento e mais um donation do Maximus. O que eu vou ter em quem? O Maximus? No Saitama. Tá. Então é cinco. Tá cinco a um. Aí o complemento do Maximus. Além do que, o Saitama talvez evolui mais rápido que o tempo. E o soco zero seria um feito muito maior. Mais rápido que o tempo nem faz sentido. Seria muito maior do que a velocidade da luz. Se a velocidade é infinita, acho que não. Aí ele deu mais dois. Saitama evolui quase que instantâneo. Isso foi um voto? Não, já ficou. Ele votou já. Só um complemento. Entendi. Mas o voto dele é no Saitama. Aí a gente tem o Pecetron. Que é um voto pro Goku. Meu chará. Ah. É o tu voto tronco. Ele foi eu mesmo que votei aqui. Pecetron mandou aqui. Três onates. Ele votou no Goku. E falou... Níveis de poder máximo. Saitama faz um rombo na galáxia. E o Goku quase destrói o macroverso. Pô, tem mais um aqui do Pecetron. Pera aí. Eu voto pra quem? Goku. Aí no segundo ele falou... Goku coloca a mão no ombro de Saitama. Teletransporta. Joga ele no sol e volta. E aí? Pô, no sol o Saitama nada de braçada. Ele nadou em Magna lá. Sua vaso. Goku nunca faz isso, velho. Aí ele continuou. Saitama ficou cansado por atravessar a cidade Z. E no mangá, o último oponente que o Goku enfrentou, atravessou várias galáxias voando. Ele não ficou cansado. Ele ficou entediado. Diferente. E levou 20 minutos depois de atravessar as galáxias. Goku tem velocidade igual a esse cara do MUI. Ele votou pro Goku de novo? É outro? Não, não. É o mesmo cara. Só que é um argumento... Saitama ficou entediado. Teve mais um donate dele. Mas mantém um voto só pro Goku. Quer dizer, Goku com dois agora, no caso, né? E aí o PC-Tron complementou mais uma vez. Primeiro. Quando o Saitama vai subindo no gráfico na luta contra o Garou, é dito quanto mais o Garou evolui, mais o Saitama fica forte. Não é dito que ele faz isso com todo mundo. Isso acontece em todo anime. Mais um do PC-Tron. Goku já tinha alcançado a velocidade da luz no início do Z. Então, no início do Dragon Ball Z. Ok. Isso tudo foi um voto pro Goku. E aí o João 13 mandou o superchat dele. Vim com o mesmo objetivo do Eric. Ponto pro Saitama. Exatamente. Acabou, acabou, acabou. Eu acho que o PC-Tron vai mandar mais coisa, mas... Não conta mais como voto, né? Não precisa mais mandar PC-Tron. Se quiser, manda só o texto. Obrigado a todos vocês que doaram. Muito obrigado. Encerrou aqui as doações. E o Saitama levou essa daqui. O especial. O especial. Porque o primeiro combate foi o Yu do anime Charlotte, que você pode conferir os feitos dele, o anime Os Poderes, na Crunchyroll, tá? Mas o especial aqui o Saitama levou. E, cara, quer realmente... E o Goku perdeu as duas batalhas. Ele perdeu todas, igual no anime. Igual no anime, pô. Mas ele é o mais poderoso. Mas ele é o mais fiel, essa batalha aqui. O Goku, ele é o mais legal, assim, o mais carismático, né, cara? Ele é, tipo, o cara que mais inspira, tá ligado? Oi, eu sou o... O que a gente falou, gente? Se um Saitama fizer uma lista, o Saitama vai colocar um na frente, vai fazer diferente. Se o Peter fizer uma batalha mortal lá, vai estar de uma forma, um monte de comentário ao contrário. E na do Peter, o Goku perdeu pro Batman. Tá vendo? Então, na nossa aqui, ficou dessa forma. Então, se você fizer, você vai ter uma outra opinião. Aqui a gente abriu pro chat, né? Democracia aqui. Então, mano... Foi assim, a brincadeira é assim que funciona, entendeu? É isso. Bom, a gente tem a Crunch patrocinando aqui a gente. Ela vai estar mais aí, mais vezes com a gente também. Então, cara, dá uma força pra gente, na moral. Você, pô, não quer mandar um superchat porque vai gastar teu dinheiro. Mas, pô, clica no link da descrição aí e se cadastra lá na Crunch. Tem vários animes fodas que você pode assistir lá, cara. Lembrando que o cadastro, você não precisa necessariamente assinar. A gente fala pra assinar por quê? Pô, você assinando, você vai ter todas as vantagens. Tem um mega fã, tem um monte de... Sem anúncio. Sem anúncio, nada e tal. Mas, pra você conhecer, você pode se cadastrar, assistir alguns episódios. E aí, se você gostar, e eu tenho certeza que você vai... Com certeza. Vai, vai gostar. É 15 reais, é baratinho. Então, vai lá, clica no link pra pelo menos conhecer. Você não vai ser a... Porque tem como assistir alguns sem anúncio e tem alguns que aparecem anúncio. Então, vale muito a pena mesmo de graça. Se a galera pagar os 15 reais, que é a mensalidade, que é um preço muito baixo, né? Se a gente for comparar... A pessoa consegue assistir sem anúncios, tem animes dublados e legendados, simultâneo com o Japão. Aí tem o mega fã, que o Eric citou aqui, que tem quatro telas simultâneas, assiste offline. Então, vale muito a pena pra você que gosta de anime, conhecer. E, Crunchyroll, valeu pelo patrocínio. Tamo junto, acho que tem 14 dias grátis, você tem que conferir lá. E se você curtiu esse corte, saiba que isso vem de um podcast inteiro e você pode ouvir tudo lá no Spotify e nas plataformas digitais. Então, é só pesquisar The Nerds que a gente tá lá.